E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui de volta com um quadro que vocês amaram e a gente não tem nome. Provavelmente até a ida desse quadro ao ar, ele já tem um nome que vai estar aqui no título, obviamente, pra vocês. Ou vocês podem sugerir um nome aqui nos comentários. Esse quadro, o que a gente vai fazer? A gente vai provar comida de restaurante. E aí a gente fez aquela primeira versão, que foi lá no Outback, provando fundir e tudo mais. A gente vai trazer mais episódios sobre Outback que vocês pediram. Muito, muito, muito. Não voltamos ainda, porque Outback, gente, é um restaurante, assim, muito. Mas muito barulhento. E eu sei que irrita muitos de vocês que assistem. A gente tá achando uma forma de fazer esse vídeo, menos barulhento do que ele foi. E um outro lugar super pedido por vocês foi o Carlos Bakery, que pra quem não conhece, é o restaurante do Cake Boss. Cake Boss é aquele programa que tem na TV de batalha, de bolo e tudo mais, que eles fazem uns bolhos, na verdade, não é nem batalha, gente. Isso é outro programa. Ele faz uns bolos assim, loucura de altura. O Guilherme tá rindo que eu errei de escrever no quadro, mas eu sou a louca dos programas de culinário. E ele tem aqui em São Paulo uma confeitaria. Eu já vou adiantando pra vocês, que é o olho da cara. Mas vocês pediram demais pra gente provar. Os doces deles são super famosos, tem Nova York, não sei o quê. E eu comprei. E a gente vai provar esses doces aqui. Eu vou dizer pra vocês se valem a pena, sinceramente, gente, assim, se vale esse preço todo que eles custam e outra coisa. Já quero puxar o gancho para um outro quadro aqui do canal. Eu não sei se vocês conhecem, gente, o Ana Maria Brown, que se você não conhece, a gente vai deixar aqui no card o canal dele. Ele tem um canal que é de culinária, que eu já acompanho há muitos anos. E agora ele prova várias coisas de delivery. Ele vai lá no iFood e prova a pizza mais cara, a pizza mais barata, a pizza mais famosa e tudo mais. Se vocês gostarem dessa ideia, a gente vai trazer aqui pro canal. Hoje, não era um quadro deste canal, era só provando dos restaurantes, mas eu pedi pelo iFood, ó. Porque tava muito frio aqui em São Paulo e eles trouxeram essa embalagem e eu quero dizer um negócio pra vocês. Neste quadro, excepcionalmente, eu vou dividir a tela com a pessoa. Porque vocês lembram no Outback que eu não gravei sozinha, né? Vocês lembram que lá no Outback tava eu e o Guilherme? Então é com muito prazer que eu quero pedir a ele que ele venha aqui e sente ao meu lado. É, vem pra cá com ele. Nossa, já vem na bregueira. Eu tô nervoso. Tá fácil não, gente, tá travado ali atrás o bichinho que tá nervoso pra entrar. Mas uma hora ele entra, velho que até a sacola ficou na frente. Ai, meu Jesus. Subi minha cadeira, vou ficar da altura do Guilherme, ele é bem mais alto que eu, mas eu não vou ficar sendo rebaixada no meu próprio canal. E... Tô olhando pra cima, né, a reclamação de vocês, hein. Vou olhar pra câmera hoje. Está aqui esse rapaz bonito, mais bonito do Brasil. Não tem como. Pode comentar aí, Guilherme. Você é o mais bonito do Brasil. Só não é mais bonito que a Marina. E aí... Eu não tô entendendo, gente. Toda encolhida aí ele. Eu tô aí com frio. Tá bem frio hoje aqui em São Paulo. No último vídeo vocês até falaram que a gente tava combinando a roupa e a gente não tinha combinado. Eu e o Guilherme temos isso direto. A gente se arruma, na hora de sair a gente tá com a roupa da mesma cor. Eu não sei se ele me imita, na surdina, mas vamos lá. Eu pedi do Carlos Bakery lá os best sellers dele. Os produtos que são mais conhecidíssimos lá fora. Ele é até conhecidíssimo demais por um canole que ele faz aqui. Que a gente vai ver se esse canole vale o valor que eu vou falar pra vocês. Pedi. Gente, eu tava enlouquecida, mas eu já tenho adenos pra falar, pra provar este rainbow cake aqui dele. Mas eu vou provar ele agora. Vou começar pelo best seller dele. Veio nessa caixa. Achei a caixa dele assim, muito bonitinha. Nessa caixinha aqui vieram dois itens, que são os dois itens que mais vende lá na... Esse negócio dele, que eu não sei se chama confeitaria. Ó, vamos lá. Esse aqui, ó, é o tal do canole. E eu acho que é o prato dele mais famoso. Diz que é uma receita do pai dele, de não sei o quê. Vamos lá. Este canole... Tô até nervosa quando o Guilherme não viu pra esse aqui. Esse canole, olha o tamanho dele, gente. Não é um canolezão, não. Assim, é um canole de respeito, não é tão pequeno, mas esse canole custou 14 reais. 14 reais de um canole. Deus me livre. Deus me defenderai. O que você espera de um canole de 14 reais? Eu espero que esteja maravilhoso, cara. Tem que ser o melhor canole do Brasil. Eu acho que isso aí vai ser enganativo, porque eu... Enganativo. Pegou essa palavra. É, porque eu tô com fome. Tá na hora de ir perto da janta. E aí eu acho que vai estar muito bom. Eu não entendi. Ele falou que vai ser enganativo, mas vai estar muito bom. Se você entender, você traduz o que o Guilherme quis dizer aqui embaixo, tá? Vamos lá. Vou provar primeiro, porque agora ele tá do meu lado, vai ter que comer junto comigo. Esse que eu escolhi foi o sabor clássico. Deixa eu ver se tem aqui o sabor. É o de creme, gente. É o canole tradicional. Vamos lá. Cascudo. Crocante. Crocante. Essa é a palavra. Eu posso comer já? Pode? Claro. Ah, eu gostei. É, eu falei. Vou gostar de tudo. Assim, a massa é bem crocante, parece até uma massa folheada. Eu acho que não é. É quase uma massa folheada, mas não é. O creme não tem gosto daquele creme que vem dentro do sonho, sabe? Aquele creme clássico. Pelo menos vem em casa, a gente faz pra bolo e tudo mais. Não tem gosto desse creme. Ele é o creme mais leve. Eu quero dar outra mordida pra avaliar. Eu vou pegar uma também. Ele tem umas gotinhas de chocolate lá dentro. Oi, gente. A massa gosto de da massa da cueca virada. Eu não sei o que é a cueca virada, não vou poder estar avaliando. Não é ruim. Tipo assim, a massa folheada, quase sem açúcar. E o creme não é um creme de baunilha, gente. Ele é um creme não tem gosto de baunilha. Ele é um creme neutro. Zero gosto de essência de baunilha, né? Eu não sei o que é isso aí. Eu não sei dizer o que é esse creme. Eu também não sei. Eu nunca comi nenhum creme parecido. Mas assim, não voltaria a comer esse canole. Fala assim, nossa, que delícia. Eu preciso comer. Tem vários restaurantes que eu como prato e eu fico depois assim, nossa, vou voltar lá pra comer isso. E eu não voltaria a comer esse canole, gente. Sinceramente. Não pagaria 14 reais isso aqui. Eu não pagaria nunca. Mas assim... Não, se fosse muito gostoso, valeria. Mas assim, não acho que... Poderia ser o dobro desse tamanho aí, né? É, poderiam ser dois canoles. Ou poderia ser a metade do preço. Mas assim, não acho que valem. E eu achei o gosto da massa com gosto de óleo. Você sentiu, né? Senti. Um gosto de óleo e assim, não gosto quando... Não é que é gosto de fritura. Deu aquele gosto do óleo. Parece que o óleo não tava zerado, entendeu? O próximo é essa tal da Lobster... Esqueci o nome. Lobster Tail tradicional também. É capaz do recheio ser igual. É um dos itens que ele mais vende lá também. Tá lá nos bestsellers dele. Esse aqui é bem maior. Olha só o bota na minha cabeça. E ele é bem mais pesado e custou quanto? 14 reais. 14 reais. Ele é bem grande, ó. E tem uma massa folhada. Se for 14 reais, esse aqui eu já acho bem mais interessante que o canole ali. Eita! Não é o mesmo recheio. Nossa, não peguei quase nada de recheio. Peguei só a massa. Ó a mão. Pega bem esse take aí do Guilherme. Tá na mão dele. O Guilherme cometeu uma atrocidade aqui. Ele mordei, ó. Derrubou o recheio todinho lá dentro. Ó lá. Esse creme desse aqui tem o gosto de alguma bebida. Tipo rum. Rum? É, tipo passas ao rum. Não que eu beba rum. Então eu não comi isso ainda não. Porque eu só comi a casca, então. Foi, tu derrubou o recheio. Foi como disse. Deixa eu comer de novo. Prova aí. Só o recheio. Tem o quê de rum? É a mesma coisa do outro. Quase sem açúcar. Gente, eu já falei pra vocês, né? Meu paladar é muito brasileiro. Eu gosto de sobremesa com mais açúcar. Parece que faltou alguma coisa. Falta algo aí, né? É, você come, falta. Fica... Parece que você tá comendo uma coisa sem gosto. Parece que é um pão de... Sem tempero. Vou morder bem aqui. Não sei. Acho que esse povo chique é muito chique, gente. Porque... Nossa. Pra mim falta um açúcar aí. Morde aqui, ó. Vou ler pra vocês. Vai faltar açúcar pro Guilherme? Você pode ter certeza. Que tem muita, muita pouca açúcar nessa sobremesa. E tem mesmo. Ó. Eu dei uma mordida nessa ponta que tava cheia de recheio desse tanto. E é isso. Eu dei uma mordida. Minha boca encheu de recheio. Encheu de pão. Essa massa deles é bem enfoliada, assim. Mas não deu em... Agora que eu ouvi. O Guilherme tá com a boca suja. E não deu em nada. Tipo... Falta. Falta chegar. Não sei, gente. É a mesminha coisa do outro. Não é ruim. Esse aqui, inclusive, é bem recheado, ó. Não puxa o foco que o Guilherme tá aqui. Tem que tampar a cara do Guilherme pro foco vim pra frente, ó. Ó. Ele é bem recheado. Mas você pode dar uma mordida do tamanho que for. Tipo assim, ó. Ó. Suja a boca. Não vai dar vontade de beber água. Tá gostoso. Mas falta... Falta força. Falta força, é. Falta... É uma sobremesa sem graça. Não vou embora. Não vou comer um negócio desse. Você vai embora e vai falar assim, nossa, eu vou voltar lá pra comer um negócio desse. Eu vou comer um negócio desse, vou pagar 14 reais. Vou ficar muito por toda a vida. Sendo bem sem os reais. Isso é verdade. Ó. Sem gracíssima. Essa é a palavra. Uma sobremesa sem graça. Aqui na esquina de casa, a minha revenda é uma bomba de chocolate desse tamanho. Que não custa nem metade disso. Gente, é loucura. Eu volto pra casa e falo, gente, eu tenho que comer outra bomba da casa. Minha boca chega e a gente dá. Agora eu como esse negócio aqui sem graça demais. Eu vou deixar por último esse aqui. Que é o bolo Rainbow. O próximo é outro item que vende muito lá. Eu imagino que essa padaria, a Carlos Bakery, venda muito pra galera que é fã da série, ou que tá vindo aqui em São Paulo pra conhecer pelo nome mesmo que ele tenha. Não imagino que o povo vá lá e fique voltando muitas vezes não, porque não é possível. Esse aqui é o red velvet deles. Vem nesse... Não, tem que tampar a cara pra dar o foco aqui na frente, ó. É pequenininho. Esse é mais pesado que as outras sobremesas. e ele custou R$15,00. Peraí que o mais caralho... Coisa só um? É um é 15? Um é 15. Nossa senhora. Dois é quanto? Dois é 30. Dois é 30. E três? Três é 45. E quatro? Quatro é 60. É top, hein? É com... Red velvet cream cheese. Esse aqui tá prometendo, acho que vai ser a mais gostosa, hein? Ó, tem muito recheio. Red velvet. É um red velvet... Delícia. Delícia. O bolo... Queria dizer nada não, mas eu faço o mais gostoso. Mas é o salgado aqui? É o cream cheese. Eu não queria dizer nada, mas eu tenho a receita do red velvet. Sensacional. E... Se vocês quiserem, você pede aqui. É o red velvet, gente. Essa parte aqui é cream cheese e eu achei legal. Toda a sobrevivência que a gente provou é a mais gostosa. Eu acho que eu gostei mais da primeira até agora. Nossa, da primeira? É porque eu não gostei desse cream cheese, hein? A pior pra mim foi a primeira. Esse aqui é um bolo gostoso, normalmente nada extraordinário. Já comi um trilhão de... Red velvet com esse mesmo gosto. Eu acho, sendo bem sincera com você, você pode pensar, eu ainda estava reclamando de tudo. O que que eu penso? Por esse valor, aqui em São Paulo tem uma pancada de restaurante, padaria, tipo assim, de alto nível com coisas caríssimas e gostosas. Então, assim, isso aqui é caríssimo, gente. Um pedacinho de um bolo desse, R$15,00, é bem pequenininho, não sei se vocês têm noção. Tá na palma da minha mão aqui. Comparado até os outros ali, eu nem achei tão caro, porque é um bolo com cobertura e tudo mais. Mas se você pagar R$14,00 num canole e ser um canole mais ou menos, não dá. Ainda mais com a concorrência aqui em São Paulo, que tem muito lugar bom e caro. Se é pra você pagar caro, dá pra pagar caro e comer bem. Então, assim, pelo valor, eu tô avaliando pelo valor, se fosse um negócio mais barato, tudo bem. Mas pelo valor e pelo nome do cara, né? Que ele é um dos caras mais famosos aí da confeitaria mundial, realmente achou-se muito muito aquém das sobremesas nossas que a gente tem aqui no Brasil. Agora, por último, a sobremesa mais cara. Mais? Tem mais cara ainda? É o pedaço de bolo mais caro que eu já paguei na vida. Eu achei legal as embalagens dele. Vem tudo bem embaladinho, assim, chegou tudo bem inteiro aqui em casa. Não chegou nada destruído. Vou até tirar aqui de dentro. Muito bonito. Não, eu queria saber da onde... Esses corantes americanos, gente. É loucura. Olha a cor do bolo. Eu até tentei fazer bolo colorido aqui em casa. Nunca fica desse tom. Loucura, né? Tipo, vermelho é vermelho, a laranja é laranja. Eu tento fazer uns bolos aqui, tudo fica... Tipo, eu põe o corante vermelho, sempre fica rosa. Olha, ele ainda tem nas lateraisinhas. Ó, quase... Quase derrubei o bolo. Eu nem falei quanto foi essa fatia, ó. Deixa eu mostrar de lado pra vocês terem noção da grossura. Essa fatia foi... 17. Pilas. Falou até triste. Vamos provar. Vou pegar as três cores escuras. Hum, delícia. Sabe o que que é? É uma cobertura que eu amo. Minha mãe faz isso lá em casa, aquelas coberturinhas de limão. Parece açúcar e limão, bem avedinho. É uma delícia. É um bolo super fofinho. É a sobremesa mais gostosa. De todas que a gente pediu, é essa. Meu paladar. E esse é bem docinho. É uma sobremesa bem mais doce. Vocês podem ver que o Guilherme gostou. Realmente tá naquela hora que ele falou da fome. Do jantar. Eu gostei disso aí. Olha a cor desse amarelo. O bolo é uma delícia. Essa cobertura de limão é uma delícia. Ou a cobertura de... Acho que manteiga, limão. Uma delícia. Ó. Não foi barato? Esse bolo, gente, eu compraria de novo. Esse ou o Red Velvet. Aqueles outros primeiros, jamais, assim. Não vale mesmo. Nem aquele Tail Lobster, Lobster Tail lá. Nem o Canole. Qual que você gostou mais? Do primeiro. Esse aqui, ó. O Canole. E esse aqui é o melhorzinho por causa da massa. Gostei da massa. Prefiro o Canole porque ele gostou da massa. Inclusive, pegou ele de novo. Eu acho que ele realmente tá com fome. O bolo eu também gostei. Que é esse último aqui, né? Óbvio, né? O colorido. O colorido, muito bom também. Um pouquinho doce. Ele é bem doce. Pra mim é doce, eu acho, pra ti não, né? E o Velvet eu nunca gosto por causa do... Do cream cheese. Do cream cheese. Aí o outro, realmente, eu não gostei. O segundo, o grandão. E é isso. Você comente aqui embaixo qual o próximo restaurante que você quer que a gente vá. Eu anotei a sugestão de vocês do Outback e a gente vai voltar, gente, pro Outback. Confie nisso. É que a gente tá esperando um momento o restaurante aqui porque o Carlos Baker foi vocês que pediram. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.